E agora a gente vai direto lá para a Unimed, porque como eu falei aqui no comecinho do programa, amanhã, quinta-feira, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes. E o Espaço Viver Bem, lá da Unimed, preparou uma programação especial também que vocês vão acompanhar a partir de agora aqui no programa Mulher. Na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes. E a Unimed Marília preparou uma data, uma programação especial que está acontecendo nesta terça-feira. Mas quem vai explicar melhor para a gente o que está acontecendo é a Dirce Mendes. Ela que é psicóloga e é responsável pelo grupo do Diabetes aqui do Espaço Viver Bem, da Unimed. Dirce, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente sobre o que vocês prepararam para esse dia, para a conscientização do diabetes. É, então todo ano a Unimed faz uma programação, né? A gente vai em shopping, vai em mercado, né? Para essa conscientização. Esse ano nós estamos fazendo aqui no próprio espaço mesmo, para conscientizar o nosso pessoal da terceira idade, né? Que estão bastante idosos e a grande parte deles são diabéticos. Então, para conscientizar eles, a gente está fazendo esse evento. A gente está ferindo pressão, tirando glicemia, a gente está passando um filminho sobre diabetes. A gente até para fazer uma gradinha tem um sorteio de brindes, né? E assim é a programação. É dia 12 e dia 13. É das 8h30 às 17h da tarde. O intervalo de almoço da meio-dia às 14h. É interessante, né? A gente destacar que o pessoal, às vezes, já tem, né? É portador aí da diabetes, mas aqui ele vai receber orientação, vai poder acompanhar como está. Se a pessoa não tem um diagnóstico ainda positivo aí para diabetes também, pode vir, né? Participar, ferir, de repente, se tem alguma alteração, né? Se receber as orientações a respeito de prevenção. Certo. Então, é não só pessoas que têm diabetes, mas assim, pessoas que não têm. Porque, às vezes, pessoas que não têm, pode estar orientando, né? Às vezes, alguém, um parente, um conhecido que tenha diabetes. Então, a gente orienta todo mundo aqui, né? Todos que passam aqui, que têm, às vezes, uma glicemia muito alterada. Então, a gente fala para tomar mais cuidado, convida para participar dos grupos aqui, do Espaço de Viver Bem, né? Que recebe toda a orientação de como controlar essa glicemia. E o grupo aqui do diabetes, ele acontece uma vez a cada três meses, é isso? O grupo tem duração de três meses, né? São 12 encontros, né? Que cada encontro é falado de um assunto, tudo sobre o diabetes, entendeu? E é interessante também que a pessoa receba orientação, de repente, os cuidados aí que deve ter quando tem a doença. E toda a orientação que precisar, vocês passam aqui através do grupo. É, então, através do grupo, porque muitos, eles recebem uma orientação, não muito profundamente, e aqui a gente fala de todas as complicações que essa doença pode trazer para a pessoa, né? Porque a pessoa pensa que é só para tomar o remédio e pronto, né? E não tem uma orientação nutricional, né? E aí a gente faz essa orientação nutricional, porque é muito importante, porque é o alimento que vai alterar, realmente, a glicemia dessas pessoas, né? Se aproveitando aí, ó, esse dia mundial da diabetes, né? Vamos falar um pouquinho sobre a doença. Hoje a diabetes atinge aí grande parte da população. É. Hoje, então, é uma doença, assim, muito preocupante, porque ela não demonstra que a pessoa tem diabetes, né? Então, muitos não sabem que tem diabetes. Uma grande parte não sabe por que não vai em médico, porque é só através de um exame que é diagnosticado, né? E muitos não sabem. E aí o pessoal pensa, assim, ah, diabetes não aparece, não sente nada, então não cuida. Mas hoje, então, a gente fala, assim, que pesquisas apontam que a diabetes é uma doença que mata mais do que guerra, né? Pessoas em guerrilha e tal morrem menos do que morrem com complicações de diabetes, tá? E a importância, realmente, da prevenção, né? E do cuidado, depois do diagnóstico positivo aí pra doença, né? Uma alteração na glicemia, os cuidados, os cuidados com a alimentação, com a saúde, prática de atividade física também é bastante importante. É importante a prática de atividade física, por isso que a gente tem atividade física aqui também, né? Porque a pessoa cuidando, esses agravos que vêm, né? Porque o que leva à morte, às pessoas, são as complicações que o diabetes pode trazer, né? Então, aí, trabalhando preventivamente, a Unimed, com essas pessoas, então vai deixar de ter esses agravos pra acontecer esses agravos de doenças, né? Morte e tal, né? E ficou alerta, né, Dirce? O pessoal que, de repente, tem alguma dúvida, pode procurar aqui o Espaço Viver Bem, que vocês também estão sempre prontos pra atender. É, então quem tiver interesse e tal, de participar desse grupo de diabetes, né? Então pode vir, entrar em contato, ligar na Unimed, né? E a gente deixa o nome, que assim que a gente vai formando os grupos, a gente vai chamando pras pessoas participarem desse grupo. Muito bem, recado dado aí, direto lá do Espaço Viver Bem, da Unimed.